Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Max Hobby Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like Deixe seu comentário aqui embaixo Recebi o modelo K-127, modelo da XK, modelo 4 canais Vou fazer um unboxing desse modelo e apresentar para vocês Esse modelo eu comprei ele no AliExpress Comprei ele no dia 14, só confirmar aqui Comprei ele no dia 14, paguei 75 dólares nesse modelo Então está aqui, dá uma média de 416 reais foi o valor que eu paguei Ele foi postado no dia 16, já estava aparecendo aqui nos correios Foi postado no dia 16 aqui no Brasil Ele chegou sem ser taxado no dia 25 Então foi um processo, meu ver, muito rápido Basicamente, bem prático ali a questão do envio O vendedor postou muito rápido, demorou dois dias Então o total aí, desde a postagem até a chegada no Brasil São nove dias, dá para ver ele ficar aí Então, vamos lá, vamos ver o modelinho Está aqui a caixa dele O meu copo picante, tá? Aparentemente a caixa chegou sem nenhuma varinha Ah, outra coisa Esse modelo, eu comprei ele com três baterias Um modelo que eu comprei da China também, do AliExpress Eu comprei só com uma bateria Que foi o modelo B912A E aí, meu, meio chatinho Você ficar carregando, esperar Então esse daqui eu já acrescentei já no total E veio com três baterias Vamos ver se chegou tudo certinho Para quem quiser comprar esse modelo também Eu vou deixar na descrição Você vai encontrar tanto para você comprar da China E aqui do Brasil também Aí você faz as contas aqui que compensam Eu, particularmente, posso economizar e prefiro esperar Claro, corre o risco de você ser taxado? Corre Mas atualmente as coisas que eu venho comprando da China Está chegando super tranquilo E até agora nem foi taxado Vamos aguardar aí Para ver se vai ter alguma taxação no futuro E outra situação Não sei se vocês perceberam Eu estou num ambiente diferente, né? Aqui provavelmente vai ser meu cantinho Para poder fazer gravação Trazer conteúdo para vocês Futuramente eu vou colocar uma TV aqui atrás Já está tudo instalado Tem essa mesa aqui que eu vou trazer lá para cá E vai ser esse pedacinho aqui Que eu vou gravar para vocês Beleza? Espero que no futuro aí fique legal Vocês vão acompanhando aí a evolução e a mudança Tentar melhorar essa questão da imagem Que, no ponto de vista aí, tem que ser melhorada bastante E vamos que vamos Vamos ao importante Abrir a caixinha E ver como foi Então o bichinho aqui dentro Vamos ver se esses nove dias chegou a danificar alguma coisa ou não Opa Aqui Em termos da caixa dele Pelo que eu estou vendo aqui É o tamanho da caixa da B911S, tá? Que é um modelo também muito bom Tem no canal esse Fazendo unboxing Fazendo um console desse modelo É só você ver também Nos vídeos aí Nos últimos vídeos Você vai encontrar o B911S Depois vamos fazer algum comparativo Vou deixar aqui Que é a caixinha do modelo, né? A bateria dele Cadê? Ela é encaixada Você carrega Você faz a carga dele na própria bateria Diferente dos modelos anteriores, tá? O modelo 4 canais, né? Eles falam aqui, pessoal Que vocês conseguem uma autonomia de 16 minutos Nos próximos vídeos que eu venho trazer pra vocês Eu vou fazer a... Essa questão da autonomia Fazer alguns testes Pra verificar se realmente dura esse... Esse tempo que eles estão passando No caso aqui, 16 minutos Então, é... Como eu falei Ele copia os 6 canais Desculpa, ele copia os 4 canais, né? Uma série, no caso, nova aqui da XK Que é a K127 Aqui tem o tamanho dele Dá pra vocês verem aí Acho que sim Tem um QR Code Eu particularmente não sei Depois eu vou fazer um teste aqui Como funciona essa questão do QR Code Tô com o celular do lado aqui Vou fazer um teste O rádio dele Pelo que eu percebi A maioria das versões 4 canais da XK Tá vindo com esse mesmo rádio Vamos abrir a caixa aqui pra ver Ó, abrindo a caixa O vendedor mandou algumas informações Depois eu vou dar uma lida aqui no... O QR Code Deixa eu ver o que tem de informação, né? Aqui tem o manual dele Já passa detalhes pra vocês A embalagem dele, ó Ele vem bem embaladinho Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver o que tem que abrir aqui Bom A enforca gata Não vai dar certo Aqui, peraí Acho que não vai dar certo Tirar esses dois A enforca gata aqui Vamos tentar Um deu certo Um deu certo E o outro eu acho que não vai dar bola Vamos ver se eu consigo aqui Opa Deu certo Deu certo Tá? Tá aqui a bateria dele Esse daqui é o rádio dele O rádio dele são seis pilhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pilhas Porque eu vou ver se eu consigo ligar ele Vou deixar aqui Ó Eu pedi três baterias no total Tá aqui as três baterias Vamos ver o que eu tenho aqui Ó Esse aqui é o carregador dele Ele é USB, tá? Então na hora que você for carregar Vai pegar aqui Vai conectar E vai colocar no seu computador Enfim Uma fonte Colocar direto na tomada Aqui Três baterias Aqui você Tem uma chavinha ali Pra você Tirar, né? As peças Fazer a manutenção Se preciso Vou deixar aqui Tem Duas pás Elices principal Aparentemente São muito boas Uma chave Philips Também pra você Tirar as peças Uma Uma Inblade A grenade principal Cada pessoal Fala um nome diferente Depois eu vou me Familiarizando E vou Passar um nome Mais prático pra vocês Mas eu vejo que A galera Fala Cada um Fala um nome diferente Aqui a Hélice do rotor de calo Ele vem bem protegido Tá? Vou deixar aqui no cano Aqui o Menino Aqui tem uma Levezinha Vermeira, tá? A canopie dele Muito bonita Pra vocês verem aí Tirar a canopie dele Vamos ver Vamos ver Como que tá Aqui dentro O modelo Flybireless Tá? São dois servos Provavelmente Esses servos aqui São dos outros modelos Também Pra dar uma olhada Fazer um comparativo Ele tem a Ele já tem De altitude Hold Então você consegue Apertar ali Dar um comando Nele Que é basicamente A mesma coisa Que eu fiz O V912 Né? Você aperta aqui Do lado direito Ele já Ele já sobe Pra vocês Vê o modelinho Aparentemente Ele é maior Que o V911S Tá? Eu não Peguei O V911 Tem ali Tá próximo Mas Depois eu pego Pra vocês Pode ser que venha Em outro vídeo O motor dele Motor principal Motor Escovado Tanto o principal É o motor de cauda Ele tem uma proteção Zinha aqui No motor de cauda Que ela é mais Reforçadinha Particularmente Eu nunca tinha visto isso Geralmente É só essa tampinha Aqui Bem simplesinha Que já tem Um reforço maior Isso aí pessoal Tá aqui O menino Daqui a pouco Vamos ligar ele Ver se as baterias Tem uma carga baixa Galera que não sabe Plotar Sobre a questão Do rádio Se você tem A função Do rádio Pra você Ligar ele Pra você Decolar ele Pra você Ligar o rádio Você vai pegar Aqui Dá pra ver aí Você vai descer Ele Desceu tudo aqui E joga pra esquerda Tá bom Então você vai Vendar ele E depois Pra ligar Um vai pra direita Outro vai pra esquerda Mesma configuração Dos drones ali Geralmente os drones Você liga dessa maneira Aqui você tem o trim Dele Então se ele Estiver jogando um pouco Ali pra esquerda Você consegue Jogar aqui Um pouquinho Corrigir Lá pra direita E vice-versa E vice-versa Pra esquerda Pra frente Pra trás Aqui ele tem Uma configuração Que dá pra mudar A versão dele Aqui pra você Levantar aqui No 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 Stick dele Então ao invés De você decolar Aqui do lado esquerdo Que é No lado esquerdo Aqui decola Aqui você vai fazer Direita Esquerda Pra frente Pra trás Aqui você gira No próprio eixo Vou testar depois Funcionando Ver se é bem prático O manual dele Que já tem todas As especificações Aqui do Do modelo Como eu falei No último vídeo Hoje em dia Você tem o aplicativo Do Google O Google Não sei se é exatamente Esse Esse é o aplicativo Uma coisa eu deixo Na descrição Pra vocês Você pega a câmera Do celular E você já consegue Traduzir Ou No próprio anúncio Aqui do Do vendedor Isso lá de fora Tá No próprio anúncio Aqui do vendedor Tanto aqui do Do Brasil Comprando de fora Em frente do site Você tem ali A descrição Você consegue traduzir E ele já vem Já aqui em português Já vem informando Já Questão de De rotor É A bateria dele Né Que não dá pra ver Qual que é A amperagem Da bateria Mas se eu abrir Aqui o Manual dele Vou verificar No próprio Anúncio lá Do vendedor Que eu comprei Já tem já A descrição Então É uma bateria 3.7 volts Né 400 miliamperes É 20C Eles falam Aqui que o tempo De recarga Dessa Dessa bateria De cada uma Né Vai durar Vai durar Em torno De 35 a 40 minutos Eu particularmente Quando eu vou Carregar uma bateria Eu não deixo Ficar ali Esse tipo de bateria Não deixo passar De uma hora e meia A duas horas Então você ficar de olho Não dá pra você Deixar da noite pro dia Senão essa bateria Vai inchar Pode explodir Pode te dar Algum problema futuro Tá bom Então é algo Pra você se atentar Aí Pra não ter nenhum problema A distância do rádio Que tá falando aqui Na descrição Deixa eu pegar o manual Já tô olhando aqui A distância do rádio Uma distância segura Que você vai conseguir Ter o sinal É de 80 a 100 metros Mas na prática Você vai pegar ali Uns 50 Muito difícil Pegar 80 metros É Vamos lá A questão da bateria Né Eu falei As pilhas Eu já deixei separado Aqui Um pilha AA Deixa eu ver se eu consigo Lugar Esse modelo Pelo fato de ele ser Flybyless Espera-se que voa Muito bem no vento Tá Você consegue ter Uma Uma autonomia Tanto a questão de Autonomia A questão de voo Ele consegue cortar bem O vento Ó Eu percebi aqui Que ele veio Meio tortinho Eu não sei Se tem alguma Alguma peça danificada Ou na hora Que for vim dar Ele vai resolver Vamos fazer o teste Aqui daqui a pouco Então coloquei As seis pilhas Né Vamos ver aqui De lado Vim ali Vou Ter rotação Aqui é só pegar e subir Ele já vai levantar Eu não vou Apertar o botão Para ele subir Automaticamente Pela questão da Da altura Não sei como vai ser Então na dúvida Eu vou No básico Ó Pessoal Ele toca Bem tranquilo Se quilotar Viu Mas eu vou Com muita facilidade Com ele É um ambiente Bem apertado Né Tem uma estabilidade Muito boa Sentado Com o giro Do próprio eixo Foi Aqui ó Ele tem uma função Ele tem uma função No meu lado esquerdo Aqui ó Eu consigo Aumentar a rotação Aumentei a rotação dele E o ar condicionado Tá ligado Se eu Vamos apertar aqui Para ele Embaixar sozinho Vamos ver se vai dar boa Ó Recomando aqui Para ele Pousar Eu claro Vou corrigindo ele Né Deixa eu Desligar meu ar Então mais uma vez Vou pegar Eu vou tentar Aqui Vai Vamos lá No bolo Para vocês verem Ó Ficou Fechou De bola Pode desligar Tá Ficou Fechou De bola Opa Então vamos lá Quero segurar Para a direita Segurar Para a esquerda Se você virar a rotação Para você vir para cima Aqui Bate boa Falta dele De ser Flybar É Ninguém se compara Com o helicóptero Flybar Tá Assim Aqueles Aquele pendol Em cima Para quem não sabe É um helicóptero Muito bom Para quem está Começando Hoje em dia Eu percebo Que esses helicópteros Estão vindo Com muita facilidade Muita praticidade Para quem está Começando E aprender Entrar no hobby Pegar Para pilotar Antigamente Tinha muita dificuldade Eu particularmente Aprendi Com o V911 Para quem Conhece A helicóptero As antiga Modelo mais simples Vizinha Se deu Bava Deu A tal Vão De novo E ia Você vê que Eu já vejo Uma facilidade Tirar uma Trimadinha Nele Depois Depois Eu vou Trimar Mas Já dá Para pilotar Numa boa Aproveitando Para passar Para vocês Eu comprei Alguns modelos Da China Então Eu comprei Tanto modelos Mais antigos Vai ter modelos Que já saem Uns 3 anos Atrás Só que Eu nunca Pilotei Esses modelos Tem curiosidade Vejo Que o pessoal Ainda Vende E a galera Também Me pergunta Me Falando No Whatsapp Eu tenho Um grupo Do Whatsapp Aqui na descrição Também Se você quiser Entrar lá No Conforme for Acumulando A quantidade De pessoas Eu vou começar A divulgar O texto Conto Dos pontos Quando sair De novo Tem também Meu Instagram Se você quiser Entrar lá No Instagram Eu vou começar A alimentar ele A página Do Facebook Também Já Disponibilizei Então Vou Vou postar Bastante coisa Lá Tá bom Ó A bateria Dele Tá Tá Tão Taca Pessoal Ó É a primeira Bateria Ali A gente Que vê Com a Carlinha Baixa Porque Ele Pou Sozinho Ó Eu Tô Corrigindo O erro Dele Aqui Porque Ele Tá Do Lá E Essa mesa Ela É Lá Lizinha Tá Não Vou Desistir Vamos Colocar Outra Outra Bateria Aqui A gente Vai Conversando Opa Tirei Pois Eu carrego Muito Importante Acabei De Tirar A Bateria Não Vai Colocar Ela Para Carregar De Imediato Tá Só Dar Esfiadinha Senão Você Vai Acabar De Ficar Na Bateria Acabei De Ligar O Helicóptero Coloquei Num Lugar Plano Vou Ligar Stick Da Esquerda Para Cima Para Baixo Vou Configurar O Atitude Roach Dele Direitinho Para Quando Ele Reconhecer O Solo Configurei Vai Ficar Piscando Ali Tudo Ok Para Ligar Ele Ó Foi Ah O Carinho Vai Levantar Direto Só Que Facilidade Vai Que Botão Que Me Chama Agora Subiu Praticidade Ligar Pro Levinho Tá Olha Que Aí Voltando Aqui A questão Dos modelos Eu gosto Bastante De Alguns Modelos Que Tem Pro Idade New 1900 1900 Não Desculpa K 130 Eu acho Que É Esse Modelo Eu Comprei Uns Modelos Esperando Chegar É Como Falei Vou Trazer Para Vocês Tanto Modelos Mais Antigos E Modelos Que Fornecem Lançados Esse Daqui Particularmente Eu percebi Que Tem Poucos Vítios Daí Aqui No Brasil Do V 1912 Que eu postei O último Vítio Também Eu Primeiro A Postar E É Isso Aí Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Tchau